Trajadão no baile, bolso cheio de onça Eu acho incrível o jeito que o Don Like canta, mano Parece que ele tá sempre com muito frio Ele canta tremendo assim Ou parece uma idosa de 80 anos Pode ser as duas coisas Ou pode ser as duas coisas juntas, né, mano? Don Like parece uma idosa de 60 anos Cantando com frio E ele sempre canta assim, meio que sofrendo Como se ele estivesse muito triste com alguma coisa Só que ele tá cantando sobre ter dinheiros Padias, carros e muito dinheiro Don Like é um cara incrível, um artista completo Enfim, rapaziadinha, ó Don Like aí lançou a música nova Posturadão com fit do Felipe Rett Irmão, expectativas altas aqui no vídeo de hoje, hein Veio com um clipezão aí Pessoal tava aguardando bastante essa música Acho que tinha a prévia já, pelo que eu lembro, assim Acho que teve a prévia dessa aí Então tava geral já ansioso pra ouvir esse som Eu não vi muita coisa pra vocês Então, por incrível que pareça, vai ser um react aqui Verdadeiro no canal Rampesco, hein Vou tá ouvindo a música e não ter escutado quase nada dela, né Posso falar aqui tudo porque alguma coisa eu sei, né, rapaziada Então bora reagir aqui então Mas antes, se você aí é artista Quer que eu faça um react ou uma divulgação do teu som Aqui no meu canal E-mail tá aí na tela Chama lá pra gente conversar aí da melhor forma E aproveita que tá rolando desconto por tempo limitado Então corre que a hora é agora Dá um like Dou um like Então dá um like aí no vídeo, rapaziada Por favor Que eu dou um like Certeza que já deu Yeah Yeah Ok Aham Posturadão de fato Clip tá bonito Gostei, gostei Olha o cabelinho Segurou, segurou aí Vamos comentar, né, mano Que refrão, né Que refrão Entrega tudo, né Porra, cantandinha ali Fica na cabeça com certeza já Tanto que eu já decorei aqui, né Engraçado, né Que eu falei que eu não tinha escutado a música Mas já sabia o refrão Escampesco aí é o hipócrita, mano Sai falando coisas que ele nem sabe Que ele tá querendo dizer Tanto que eu não entendi o que eu acabei de falar Mas o fato é Refrãozão Fica na cabeça E dá um like Que tem esse flow Que eu comentei pra vocês Que é muito foda É muito marcante O jeito que ele canta, tá ligado Com a voz Fazendo esse vibrato aí O nome da técnica não é tipo Cantar parecendo uma véia de 80 anos Tem um nome formal de dizer isso Que é vibrato Quando tu faz a voz vibrando, né Tá no nome, né, rapaziada Ficou claro aí Que é quando o cara canta assim Não só isso, né A melodia que ele fez O refrão ali Muito boa, mano Fora isso falando do clipe agora Que clipezão, né Tu vê que é bastante trabalhado Nas cores tipo vermelho e azul E ó Mais um ensinamento aqui Pra vocês Rampesco é cultura também, hein Vermelho e azul São cores complementares, mano Então quando a gente enxerga Uma cena que tem bastante vermelho e azul Nosso cérebro já entende aquilo Como sendo uma coisa bonita, tá ligado É agradável aos olhos Porque são cores que se complementam Eu com a visão, mano Aqui é aula de como? Física Eu acho que a física estuda isso, né Se eu não tô ficando maluco Aí o clipe todo trabalhado Nesse bar aí e tal Nessa Um clipe de festa, né Um clipe de festa Os camarote A Esmina curtindo ele Chegando com champanhe e bebendo E tem vários artistas No clipe, mano Não sei se deu pra perceber, ó Aqui tem o Borges O famoso BG Parceiro do Don Like Aí depois ele segue andando aqui, ó Tem o cabelo O cabelo pequeno aí Viu o cabelinho Várias conexões, né E mais tarde aí no clipe Vai ter o Felipe Red também, né Como é de se esperar Olha, o homem tá poderoso, hein iPhone no cinto Bebidinha na mão E na festa Tá o nome dele aqui, ó Don Like Gigantesco, ali Os caras que acham que é rico Porque compra camarote, mano Eles vão ser ricos de verdade Quando na festa É o nome de vocês brilhando lá Aí sim Fala que você tem dinheiro Ai E é mulher, hein Pelo amor de Deus Iphonezinho no toque Ó Calma Pegaram essa transição aqui Os caras foram um gênio, hein Ó Puxou o iPhone Atendeu E ó Dou um like ligando pro Felipe Red E conta, rapaziada O que vocês fariam Se agora, do nada Aparecesse o Don Like Ligando pra vocês Que caralho Dá um like? Ah E aí, irmão Tranquilo? Vai tomar seu rabo Ah, do like Deu o toque aqui, né Rapaziada Primeiro que ele veio me cobrar Que ele tava me pedindo bastante Pra eu reagir A emoção novo dele aqui no canal, né Mano Só que Pô, mal sabia ele Que eu já tava gravando aqui, né Fora isso Ele já aproveitou Já pediu Pra lembrar vocês De se inscrever no canal Muito importante Principalmente Ativar o sininho, né Que aí tu não perde nada Que sai aqui no canal E consequentemente Nada que acontece Na cena do Trap É, né, irmão Aqui no canal tem tudo Tudo do Trap, irmão Do Trap Gosta de Trap, irmão Se inscreve aí, velho Ah, mentira Que meteram essa Opa, quem não pegou essa referência aqui Realmente vocês tão dormindo no ponto Aí a galera reclama Ah, para de pausar o clipe Porra, velho Mas tem uns caras aí Que tão assistindo o clipe Que eles nem pensam Eles só vão ouvindo Vendo o clipe, ó Nem presta atenção em nada Eu tenho que fazer o papel Do cara que pausa e explica Porque, mano Aqui não passa nada Batido, entendeu Quem não pegou essa referência aqui Pelo menos Na minha cabeça Isso faz sentido, né A parte aqui do Felipe Hatch Do clipe ser uma delegacia Eu acho Pra mim Faz todo sentido Tem relação Com o que aconteceu recentemente Aí, né O Hatch fez aquela festa lá Que tinha o Open Bag Que era um balde De maconha Distribuindo assim Pra todos os convidados Aí ele Deligente Realmente muito esperto Beleza Até então, né, mano Todo mundo posta Coisa no Instagram De fumando e tudo mais Era uma quantidade Um pouco grande, né Aí chegou nos policiais Os caras foram lá Aí tentaram prender ele Levaram pra delegacia Você deve ter acompanhado isso, né, mano Pelo amor de Deus Se tu não acompanhou E não viu isso aí Que aconteceu É porque tu não tá seguindo a Trapilândia, né Que é a minha página de Trap Aí Que tu tinha que estar seguindo já E lá a gente posta Tudo em primeira mão pra vocês Do que acontece aí Mais relevante Na cena do TrapBR, mano Então fica ligado lá Trapilândia É o nome Mas enfim Aí então pra mim faz sentido, né Aí tá ele na delegacia aí Discutindo com a delegada Na verdade ele tá mais Dando em cima da delegada mesmo Realmente muito bonita Com todo respeito Ah, agora tá explicado na real Porque o Hatch não foi preso A delegada que foi julgar ele Se apaixonou Chegou lá um loirinho Cabelo platinado Todo gostosão Correntinha de ouro Pá Cheirosinho Mandando papinho Ela curtiu ali E aí o Hatch, pô Se interessaram pelo outro Aí ele acabou sendo liberado, né, rapaziada Tá aí revelado pra vocês Como que o Hatch Escapou dos policiais Chegou uma informação Valiosíssima Ó o MD Esse cara tinha que estar no clipe, né, mano Óbvio MD chefe Dão like Dupla Inseparável Ô que clipe incrível, mano Olha esse vermelhão aí Bagulho foda demais Essa novinha Essa novinha me encanta Tô curtindo a onda E... Agarrou o beiju Agarrou o beiju DL, don't like Graba demais essa logo também, né, mano Essa águia aqui na... Acho que é referência àquele outro lançamento lá A última música dele, na verdade, que o nome é Águia Não escutou e não viu os últimos lançamentos aí do don't like É porque por algum motivo que eu não sei Você não tá seguindo a playlist da Trapilante no Spotify Link na descrição Tem que seguir lá Mas enfim, família O que falar desse som aí, mano Pra mim é mais um hit aí Com certeza, mano Vicente demais esse refrãozinho aí Já tô cantando Ó, já vou acabar o vídeo aqui Já vou colocar na playlist da Trapilante aqui Sem dúvida que o pessoal tem que escutar essa Esse clipe também ficou, mano Aulas Até virei carioca pra falar Porque realmente, mano Tipo, acho que as cores foi o que ficou muito foda A iluminação, tá ligado? Saberam trabalhar muito bem com as luzes, ó Tipo, tem o lustre ali no meio Aí essa luz azul com vermelho Que combina demais Ficou único, tá ligado? A forma como trabalharam as cores E a luz nesse clipe, tá ligado? Mandaram demais E destaque pra essa cena aqui do final Aqui, ó Que eles entram nessa parte Que é tipo o camarim, eu acho, né, mano? O bagulho fica vermelhaço assim, ó Vermelhão Tu vê que tem só tons de vermelho e preto Mais nada de cor E fica muito foda, mano Parabéns aí, pessoal do clipe Também matou muito E é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Se inscreve aí Vai assistir outro vídeo do canal Clicando aqui Vai lá ver agora Tamo junto E valeu, família